mais um vídeo aqui pra vocês hoje eu to perto de Guaxupé estrada para São Pê da União vou mostrar aqui pra vocês os lugarzinhos bonitos que eu achei aqui fica atrás do morro agudo uma casinha no mato que eu vou mostrar pra vocês certinho tá muito verde esses dias tem chovido muito hoje é dia 2 de dezembro de 2018 domingo tranquilo se você já puder apertar o like aí pra mim pra dar uma força no canal se inscreva se não for inscrito pra acompanhar mais olha lá a casinha se eu não me engano mora a gente tem outra pra cá tem outra pra cá vou passar um carro aqui vou passar um carro aqui e aí 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 e aí